Eu preciso, deixa eu ver, eu preciso de uma... O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Ele mijou na minha casa, velho. Hoje nós vamos trollar o Iago disfarçado de guaxininho, pessoal. Basicamente, eu montei esse livro aqui pra vocês poderem entender junto comigo como que a gente se transforma num guaxininho no Minecraft. E olha só o tanto de item aqui que eu separei pra essa trollagem ficar da hora. Então, galera, antes de mais nada, eu já quero pedir pra vocês deixarem aquele joinha no vídeo, se você ainda não deixou. Também se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também comenta aqui embaixo o que você achou da trollagem no final do vídeo, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou me equipar aqui e eu vou abrir o livro pra gente entender o que precisa ser feito pra gente virar um guaxininho. Olha só, pessoal. Bloco de disfarce e como virar um guaxininho. Coloque dentro do baú cinco circuitos e um cachorro quente. É isso mesmo. Eu não sei por que que precisa de um cachorro quente, mas se tá falando aqui a gente vai ter que dar um jeito de fazer um cachorro quente pra trollar o Iago. E vai ser o seguinte, galera. Vocês estão perguntando, mas como que você vai fazer essa trollagem, Crone? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui um balde de água falso. E o que que é um balde de água falso? É um balde que parece que sai água, mas na verdade é lava. Então essa vai ser a trollagem. Eu vou montar uma casinha, né? Tipo, uma feirinha de adoção. Vou colocar uma gaiolinha pra mim. E aí eu vou esperar o Iago me ver, né? Isso daí. Ele vai ter que ver por ele mesmo. Porque se eu falar, ele vai descobrir, mano. E aí, galera, quando ele ver o guaxininho, ele vai me adotar, né? De graça pra casa dele. E aí, quando a gente estiver chegando na casa dele, ou então lá dentro da casa dele, eu vou jogar esse balde de água. Ele não vai entender nada. Ele vai falar, ué, você fez xixi aqui, guaxininho? Mas, na verdade, vai ser lava. Aí o bicho não vai entender nada, galera. Vamos ver qual vai ser a reação dele, hein? Então, primeiro de tudo, a gente precisa de circuito, né? Por isso que eu vim pra cá. Ó, tem um robôzinho ali. Eita, tem dois. Eu preciso de... Nossa, meu Deus, que bicho rápido! Ai, meu Deus. Pera, galera. Muita calma nessa hora. Aí. Bom, eu preciso de cinco circuitos. Eu já tenho dois aqui. Então vamos lá, pegar mais. Tem outro robô aqui. Vem, robô. Só tapa de qualidade, venha. Mais um, mais um, mais um. Nossa, o bicho é forte mesmo, galera. Boa. Quatro. Falta mais um. Ele é robô? Não, é ovelha. Ele é robô? É robô. Vem, vem. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? O bicho voou! Como assim? Robô voou a partir de agora? Eu não sabia disso. Pera. Nossa, mano. Ainda bem que eles não conseguem me acertar muito. Porque o dano neles, o dano deles, né? A força deles tá muito alta. Mas eu acho que é normal, né? Então a gente que precisa de uma armadura mais potente. Bom, galera. Deixa eu jogar fora aqui essas estrelinhas aqui que não servem pra nada. Bom, já tem aqui seis circuitos, né? Já eu precisava de cinco. Agora eu preciso de fazer um hot dog, né? Que é um cachorro quente. Então vamos ver aqui como que eu faço um hot dog. Primeiro, né? A salsicha. Que é feita com três carnes de porco. E o resto é pão, né? Que a gente faz com trigo e balde de água. Beleza, galera. Bom, vamos sair daqui já. Porque se o Iago entrar, agora ele vai me ver aqui. Aí não vai dar tempo de fazer a lojinha, né? O centro de adoção lá pro Iago me adotar. E eu vou colocar umas plaquinhas também e tudo mais. Pra ele cair com mais facilidade, né? Na trollagem. Bom, galera. Tá aqui os circuitos. Agora a gente vai precisar do quê? De trigo, né? Já vou aproveitar aqui. Pegar uns triguinho aqui. Balde de água. Se não me engano, eu devo ter na minha geladeira. Né? Vamos ver lá. E ainda por cima vai estar geladinho. Deixa eu ver se tem água geladinha aqui na geladeira. Ixi, só tem balde vazio. Bom, não tem problema. É só a gente pegar água de qualquer lugar. E também a gente vai precisar de carne de porco. Então, vamos colocar um porquinho aqui, ó. Na mob farm. Que aí a gente não precisa derrotar ele, né? Cadê ali? Ali tem porquinho. Venha. Porquinho. Tô tentando salvar a sua vida. Tá? Depois você me agradece, porquinho. Vambora. A gente tem que deixar ele lá na mob farm. Que aí, automaticamente, vai gerar carne de porco pra gente. Pronto. Porquinho tá ali. Ok. A carne já vai vir pro baú. Então agora a gente já pode pegar água. Vou pegar água daqui mesmo. Porque tá mais perto. Vem cá, aguinha. Nossa, meu Deus do céu. Tem água de tubarão essa daqui? Credo, rapaz. Olha o tamanho do bicho, velho. Nem cabe ele ali. Coitado do tubarão. Eu poderia ajudar ele, né? Mas não tem como eu ajudar ele, na verdade. Porque eu não consigo tirar ele da água. Bom, o que eu posso fazer? Ai, fiz errado. Eu coloquei na fornalha as coisas, galera. Pra você ver como que eu tô doido. É o desespero pra poder trollar o Iago, tá ligado? Pronto. Ó, já fiz aqui seis dolf. Eu não sei o que que é isso. Se é pão. O que que é? Mas beleza, ó. Já conseguimos oito carninhas de porco. Agora vamos deixar o porco aqui, ó. Vaza, porquinho. Seja livre. Seja feliz. Beleza. Agora a gente já pode assar essas carnes aqui de porco. A gente vai precisar de três. E aí, galera. A gente vai precisar de um baú também pra colocar isso tudo, né? Então eu já vou pegar aqui madeira. De uma vez. Aí depois é só a gente montar lá embaixo, né? Vou colocar na vila a lojinha. Né? A gente tem que montar a lojinha. E aí a gente chama o Iago e vê no que dá. Bom, primeiro vamos fazer essa arsista, né? Do cachorro quente. Olha só, mano. Tô fazendo um cachorro quente no Minecraft. Nunca imaginei que isso seria possível. Pronto. Temos aqui um hot dog. Agora cinco circuitos. E agora a gente monta o baú pra testar. Prontinho. Baú tá na mão. Agora, galera, vamos fazer isso daqui. É, vamos fazer no lugar de sempre. Aqui o Iago nunca viu. Então eu espero que ele não veja dessa vez também. Cadê o bloco de disfarce? Tá aqui. Agora a gente tem que colocar ele no fundo do buraco. Em cima a gente coloca o baú. E agora cinco circuitos. Um cachorro quente. Vamos subir em cima. Vamos ver se vai dar pra aparecer. Guaxininho. Deu? Vamos ver, vamos ver. Virei o guaxininho. Soltaram o guaxininho. Largaram o guaxininho. Virei o guaxininho. Boa, pessoal. Ficou show de bola. Agora ficou bom, mano. Mas eu preciso antes voltar ao normal. Porque senão é ruim de... Como é que fala? De poder construir, né? Com isso aqui. Então, beleza. Vamos pegar aqui os itens que a gente vai usar. E agora eu vou montar a feira de adoção que eu preciso. Não vai ser nada assim. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Não, não vai ser nada disso. Vai ser só uma coisa simples assim, ó, galera. Ó, e aqui... Dá de ser, sovelha. Dá de ser, sovelha. Dá de ser, sovelha. Pera aqui. Ok. Agora vamos fazer... Eita, coloquei até errado aqui. Eu vou precisar de mais blocos pra facilitar. Mas vamos lá, galera. Nossa tarefa aqui é construir uma vendinha que o Iago acredite, né? Que não é uma trollagem, né? Porque se ficar na cara que fui eu que fiz também, não vai adiantar muito. Acho que eu vou fazer mais um de altura. Ah, ai. Não! Meu Deus do céu. Aê. Próximo. Aê. Ah, errei. Nossa. Aê, foi. Pronto, galera. É difícil construir com fences. Por isso que eu uso bloco de terra mesmo, que é mais fácil. Se eu pudesse fazer uma tendinha de terra aqui, mas o Iago não ia acreditar, né? Tudo bem. Vamos fechar aqui agora e... Pão, 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 pão. Deixa aqui. Faltou mais um. Nossa, tá torto isso daqui, pessoal? Não, tá certo. Pronto. Fizemos uma mini tendinha aqui. Agora, pessoal, tira isso daqui. Vamos colocar placas, né? Vou colocar aqui. Adote um guaxininho. Aí, ó. Caramba, tem até borboleta aqui no meio. Agora eu preciso fazer a gaiaolinha, né? Aqui, ó, a gaiaolinha. Beleza, eu vou quebrar aqui pra eu poder entrar, né? E, bom, tá ótimo. Aliás, vou colocar mais um de altura, pessoal. Aqui, nossa. Agora o negócio ficou brabíssimo. Ok. Beleza. Tem aqui uma casinha de cachorro, mas eu acho que eu nem vou usar ela. De resto, eu acho que é só isso. Agora eu vou virar a guaxininho, vou fechar esse daqui e vou esperar o Iago entrar, né? E ele tem que ver esse negócio na vila, porque eu não posso falar nada, galera. Se eu falar, ele vai descobrir na hora que é uma trollagem. Então vamos lá, vamos virar a guaxininho e vamos esperar ele lá naquela lojinha lá, né? Aliás, não, né? Eu já ia abrir o baú. Aqui, ó. Pronto. Guaxininho. Beleza, gente. Ó, vamos fechar a porta, a janela, pro Iago não desconfiar de nada. Beleza. Tudo certinho, tudo fechadinho. Ai, ai, ai. Nossa, meu Deus. Agora, beleza. Agora vamos entrar aqui na gaiaolinha. Fecha. Fecha. E beleza, galera. Eu sou um guaxininho preso aqui pra ser adotado. Eu vou tirar até esses itens daqui, pra não me confundir. Agora vamos esperar o Iago entrar no servidor e ver se ele vai cair dessa vez, galera. Então, vamos que vamos. Fala, Iagão. Fala, seu cráone. Tudo bom? Tudo bom. Mano, chega aqui naquela... Como é que chama? Aquele templo do deserto que tem aqui perto. Pra? Ué, eu tô aqui pegando item. Você não quer item? Tudo bem, então vou pegar tudo pra mim. Uai, uai, uai. Mas onde tem templo do deserto aqui? Pera aí, deixa eu pegar minhas coisas, né? Armadura, tênis, botina. Pera aí, só um momento. Porque se você não sabe onde que é, mano... Ó, é o seguinte, tem que passar pela vila. Aí depois... Depois de você passar pela vila, você vai reto, sabe? Reto, reto, tá. Primeiro você tem que... Vai, você deve saber sim, Iago. Não é possível. A gente já foi lá várias vezes. Calma lá. Eu vou passar pela vila. Isso, vai pra vila. Aí sabe a direção que tá lá aquela caverna? Você vai reto. Caramba, o tamanho da borboleta que tem aqui, cara. Tem o quê? Uma borboleta gigante. Aonde que tem isso? Ó, perto de casa, tô indo. Estou indo. Ó, tô na vila. Boa. Aí sabe a direção daquela caverna que a gente sempre minera? Vai, o que é isso aqui? O quê? A caverna? Não, é que que tem... O que é isso, cara? Cara, tem aqui um... Caramba, mano. Os villagers colocaram... Prenderam um guaxinim aqui. Quê? Tô falando. Na vila. Você passou pela vila hoje? Não. Eu já tô aqui tem tempo já. Nem passei pela vila. Caramba. Os villagers fizeram armadilha pra um guaxinim. E agora tão vendendo ele. Nossa, que maldade, Iago. Você tem que dar um jeito nisso, mano. Solta ele ou então adota ele. Calma, calma, calma. Calma, eu preciso ver se não tem nenhum villager me olhando, né? Vai saber se não é armadilha pra mim. Cadê? Armadilha? Mas você falou que era armadilha pro guaxinim? Então, vai saber se é armadilha pro guaxinim pegar os outros pra depois pegar outro. Entendeu? Ah, é uma armadilha de armadilha. Mas ué, aqui tá assim, adote um guaxinim, mas não tem... Com o quê? Como? Será que é só quebrar? Porque é tipo assim, tem uma armadilha. Presta atenção no que eu tô falando. Tem armadilha, mas tem assim, uma placa, adote um guaxinim. E não tem nem nada, assim, nem um baúzinho, nem nada pra pôr o... O quê? Adotar como? E água adotar não custa nada, é de graça, é pra poder... Ah! Você acha que é vender? Não, é só adotar. Ah, então se adotar é de graça. Então eu vou pegar ele pra mim, porque já se viu. Deixar um bichinho desse preso, vem. Vem cá, vem cá, deixa... Tadinho, né, mano? Tem um pau, tem um pau. Não, 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 ele tá correndo, tá indo embora. Vem, 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 vem. Os villager gostam de pão? Não, na verdade, o guaxinim, né, gosta de pão? Não sei, mano, eu sei que eu tô dando pão pra ele, cara. Mas você vai fazer o quê com ele? Você vai liberar ele, né? Vai deixar ele solto ou você vai dar comida pra ele em casa? O que você vai fazer? Ah, não sei, eu vou... Primeiro de tudo, eu vou levar ele pra casa e dar um banho, que provavelmente ele deve estar fedendo. Não sei quanto tempo que ele tá na jaula, né? Mano, mano, achei três diamantes aqui no templo do deserto, Tiago. Pega pra nós aí, pra nós dividir depois. Vem pra cá, vem, coxinimim. Eu tô pegando, mano. Acho que tem outro templo aqui perto. Aí depois eu volto e vejo seu guaxinim. Ei, não, 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 carne não. Ele vai virar carnívoro, não? Isso, bota. Eu acho que, ó, eu já vi guaxinim na vida real que come doritos, essas paradas. Mas faz mal, né? Já pensou? Já pensou? Mas faz mal. Aqui, ó, aqui, ó. Semente, semente. Achei um negócio bom pra ele, semente. Iago, você tá dando semente pro guaxinim? Guaxinim não é passarinho. Ué, e só passando e come semente? Elefante come semente, mano. Elefante come semente? Semente de melancia. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aí, ó. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá te seguindo? Ele tá vindo, ele tá vindo. Vem, venha. Venha para a sua nova casa, seu guaxinim. Ai, que bonitinho, bonitinho. E, mano, você já tem casa pra ele? Você tem que montar uma casinha pra ele dormir. Agora você tem que... Vem aqui em casa, me ajuda a montar uma casa pra ele. Tá, tô indo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, tem maçã. Toma, toma. Você precisa de madeira? Vamos fazer a casa de madeira. Eu preciso... Deixa eu ver. Eu preciso de madeira. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Ele mijou na minha casa, velho. Como assim? O guaxinim fez xixi? O guaxinim fez xixi na minha casa e o xixi dele é ácido. Como assim esse xixi é ácido? O xixi dele... O xixi dele me afogou. Aliás, o xixi dele me matou. Você mor... É verdade. Eu li aqui agora e você morreu por... Pera aí, ó. Como assim você morreu? Você morreu por xixi do guaxinim? Eu tô falando. Ah, fala sério, mano. Você tá me trolando com alguma coisa. Não pode ser, Yago. Cara, eu vou ver que eu não tenho nem, mano. Ele tá aqui, cara. Ele tá aqui, ó. Ele mijou na minha casa toda. Vai se pode um negócio desse? Não é possível, Yago. Você tem que... Você tem que fazer alguma coisa, mano. Já sei o que que você pode fazer. O quê? Sei lá. Ai! Tenta dar amor e carinho pro guaxinim. Ai! O que é isso? O guaxinim tá... Por que você tá dando risada? Sou eu, meu filho. Esse xixi aí, na verdade, é... Olha aqui, olha o que que é. Eu não sei nem falar o nome direito. O que é isso? Uai, é um balde? Balde de água falsa, que na verdade é lava. Aí você me adotou. E aí eu soltei ele aqui e você achou que era xixi, mas era lava. Yago! É assim, é assim, é assim, então. Bom, você vai ver, você vai ver. Eu vou colocar um leão aqui, ó. E beleza, você vai ver. Yago, foi só uma trolladinha de leve, ó. Só uma trolladinha. Já se viu um negócio desse, guaxinim? Ah, se passar a ser um guaxinim... Guaxinim. É que só faltava... Que faixa encheida. Não, 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 não. Para, 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 parou. Ai, mano. Pronto, ó. Agora sim, ó, Yago. Agora é cero, agora é cero. Vou voltar ao normal. E aí a gente vai procurar diamante. E todo diamante que a gente achar é seu, só pra poder equilibrar. Tá bom? Tá bom, agora eu aceito. Agora eu achei justo. Ó, se liga nessa borboleta. Nossa, é grande, hein? Maior que seu pé. É, então, toma. Não! Tadinha. Bom, vou lá então. Vou pegar diamante que essa trollagem foi feita com sucesso. O Yago... Vai lá. Vai lá que eu tô te esperando pra dar meus dimas. E aí, vamos lá.